Viva esse momento na presença dele, esse momento lindo Viva esse momento lindo na presença dele Deixe o Espírito Santo continuar trabalhando no meu coração, na tua filha Como foi ministrado ontem Deixe, deixe o Senhor trabalhar Deixe o Senhor trabalhar Começa o seu dia hoje Começa o seu dia Adorando o Senhor, adorando o Senhor Começa a orar, começa a orar, começa o seu mal Eu estou aqui pensando, ele é santo, ele é santo Vem, Senhor Pega as mãos do céu, saiba em tanta cura Deixe o seu lugar Deixe o seu lugar Deixe a minha vida Amém, Senhor Amém, Senhor Todos querem ouvir a glória e a glória A glória e a glória Estás anonizados Em meio ao céu e a glória Começam a enxergar seu corpo Estás aclamado por um anjo Em meio ao céu e a glória Estás aclamado por um anjo Estás anonizados Em meio ao céu e a glória Estás anonizados Em meio ao céu e a glória Estás anonizados Em meio ao céu e a glória Estás anonizados Estás anonizados Em meio ao céu e a glória Estás anonizados Em meio ao céu e a glória Estás anonizados Em meio ao céu e a glória Estás anonizados Em meio ao céu e a glória Estás anonizados Em meio ao céu e a glória Estás anonizados Em meio ao céu e a glória Estás anonizados 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 Amém. 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 Enche a minha vida Senhor, vem deste lugar Vem deste lugar Vem deste lugar Senhor, vem deste lugar Enche a minha vida A minha vida, eu quero mais de ti Vem deste lugar 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 Vamos, vamos sentindo aqui.